salve galera muito bom dia bom estamos aqui do ladinho do parque nacional e ontem a gente não conseguiu passar infelizmente porque é necessário pagar uma entrada e o valor eu nem tenho um valor 3.500 pesos na verdade eu tinha 4 mil mas eu falei para o cara não vou gastar meus 4 mil aqui sendo que eu ainda tenho 100 quilômetros para percorrer não sei se eu vou ter comida suficiente daí o guarda nacional falou cara tu pode ficar aqui acampado e amanhã tu entra mais cedo tu entra em torno de 8 horas mais ou menos então eu tô na correria aqui para passar lá na entrada 8 horas é isso bora que já umas sete e meia eu tenho que agilizar isso senão ficar mais um dia aqui é bucha vambora que já é quase 8 horas cara eu nem bati o confere agora já é bom que a gente tá com pressa sempre bom olhar tudo antes se esquecer alguma coisa né mas nessa ocasião se eu esquecer é até bom porque daí menos uma coisa para levar cara eu amo quando o dia está assim friozinho o sol ainda não apareceu a pedalada rende muito mais esse aqui é um mapa do camping do camping do parque e estamos numa época com alto risco de fogo de incêndios florestais muito seco nessa região agora ninguém nos pega mais malandragem e aí e aí Tchau. O cara pagar pra andar nessa estrada aqui é brincadeira, porra, pedregulhada ali ó, aqui ainda tá bom tá, aqui esse trecho tá dando pra andar, mas lá pra trás cara, só as pedra bruta assim ó, cascalho, mas a visão aqui, nossa, é incrível. Na verdade o cara não paga pra andar aqui né, não é um pedágio, é mais pra andar na reserva natural, só que pô, compensa pra quem tá de turismo saca, turismo mesmo de parar, quem tá de carro pra falar real né, porra. Olha que gracinha galera, boi patagônico, a vaquinha né, é vaquinha né, ela tá com medo, olha que fofinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Motorhome aqui do Chile. Eu acho que é do Chile, né? Não, não. Não é, não. Sei lá. Pô, bem legal esse camping. Que bem massa. Esfriou de um jeito. Não sei se o vento que tá batendo. Não sei se o vento que eu vou botar também, mas aqui é tudo. Vamos lá. Não confie em informação de quem não é ciclista. Eu perguntei se tinha muita subida. O cara falou, não, pô, uma só. Na minha contagem, essa é a quinta. Só que a quinta, eu acho que ele entendeu se tem subida forte. Porque essa quinta aqui eu tô já uma hora já. Tá louco. Parece a serra lá, que eu subi do Rio Grande do Sul. Olha os pedragulhos aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, pô. Uma hora a gente termina. Isso é um fato. Só seguir, carregando a bicicleta, com uma musiquinha. De boa. Devagar e sempre. Não tem erro. Não tem erro. Deu uma paradinha aqui na entrada do camping. E eu acabei de ver que a picadura da vespa, chaqueta marixa, pode provocar uma reação alérgica severa. Se adectar, evite o contato sem agredir. Cê é louco, mano. Eu vi várias. Tem um vespeiro aqui, tipo, a cada três quilômetros tem um vespeiro enorme. Cê tá maluco. E elas vêm no carro, elas ficam rodeando assim, ó. Daí, tipo, ah, eu só fico parado, né? Não fico fazendo assim também. Mas picou o espanhol que eu encontrei. Tomara que não dê nada, mano. Porque uma reação alérgica no meio da viagem. Ainda mais assim, lugar deserto, que não é nada bom. Ai, pô, eu tô exausto, cara. Meu joelho tá estralando todinho, cara. Eu pensei em parar aqui pra fazer a comida, mas não vou, não. Eu vou andar até meio-dia. Aqui, mais uns 40 minutos. Eu sei que eu já andei metade do caminho, então... Tá bueno. Foi bem que eu planejei andar metade até meio-dia. E, tipo, essa é a maior subida. Que tem, eu consegui conversar com o local aqui. Aí, depois, eu disse que é tudo assim, ó. Então, tá suave. Nossa, olha quanto carro estacionado. Vou descobrir o que tem aqui. Peguei uma boa descida. Pô, deu uma adianta. No percurso. Cara, que lindo. Essa visão. Não sei se cago o pro vai dar pra ver muito bem. Infelizmente, a gente não consegue transmitir o que nossos olhos vêm. Mas... É o mais próximo que eu consigo. Bom, tem uma pontezinha que o pessoal... Tá todo mundo indo. E eu sou o Maria vai com as outras, então. E parece que tem, tipo, uma vendinha. Que eles veem na internet, tipo, meia hora, 500 pesos. Tá maluco? Eu não vou gastar, mas é interessante, né? Eu vou lá ver como é que é esse lance aí. Ah, é aqui, ó. No passar. Tá, mas como que eu vou passar, jogador? Ah, não. Dá aqui, ó. Claro que dá, pô. Claro que dá. Vida louca desde cedo. Já era. Imagina. La policia, la policia. Mano, a cabeça. Estás preso. Cê é louco, irmão. E aí? Pode preso que eu passei. Tchau, tchau, tchau. Ó, aqui é esse alto, esse lugar pra acampar, hein? Ó, essa ponte dá uma tremidinha, tá? Galera pescando ali embaixo, ó. O americano, pô. Isso é ok, né? Que rosa, hein? Olá. Vou aproveitar pra fazer nosso almoço aqui. Eu tô com fome, velho. Nossa. Como subida cansa e dá fome. Tem umas batatas aqui também. Mas o cozinhamento é um pouco demorado, então... Acho que eu vou deixar pra fazer lá no canto. Ahem. Vamos lá. Vamos lá. De lá dava pra escutar uns carros passando, mas é muito pouco. Aqui é muito monótono. Muito, muito, muito. Muito mais que rua tradicional, tipo a 40. Ainda é, pô, tu vê mais coisa, tu vê mais gente. Aqui, cara, nossa, é muito difícil. Olá, querida. Eu vou dar uma paradinha aqui pra ver quanto que tá o camping. Vamos medir o preço e ver se tem um wi-fi. Aqui, nesse local, eu só tô pegando o camping mesmo por causa do wi-fi, cara. Como tá rendendo o YouTube, tá compensando eu pagar pra editar os vídeos e tá postando. Vamos ver aqui, me falam que aqui tá dois mil. Vamos confirmar. Vamos ver se tem um wi-fi também. Puta, só deve ter que descer e depois subir, né, cara. Se não, se não der bom. Cara, não encontrei ninguém, velho. Ninguém. Pô, gigante, tá. Daí a gente tem cabana e tem camping lá atrás. É, tem sinal de wi-fi. É bem fraquinho, mas daria pra gente usar. Só que, pô, não tem ninguém ver como que eu vou falar com o responsável. Mas olha aí, ó. Eu acho que é uma cozinha comunitária. Top, lugar top. Tô até com medo. Será que é dois mil pesos mesmo? Minha scale eu vou rever todo o peso da minha bicicleta. Tudo que eu carrego. Porque, cara, tá muito pesada, velho. Se eu tirar só as roupas, já me dá um alívio incrível, velho. Então eu vou ver aqui dentro o que dá pra tirar. As roupas eu sei que é inevitável, né. Mas, pô, alguma coisa eu vou ter que enxugar. Porque tá muito pesada. Minhas pernas tão doendo pra caramba, velho. Nossa, é porque é de empurrar, cara. Pedalar, subida e pedregudo. Fica derrapando. Peraí, 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 peraí. Caiu aqui. Bom, notícias boas. Consegui hospedagem e consegui o Wi-Fi. Gastei todos no meu dinheiro, mas tem uma redezinha ali marota que fica direto no Wi-Fi. E, nossa, bom demais, velho. Hoje da noite vou deixar minhas baterias carregando. Enfim, olha só, mano. Essa frutinha aqui é muito boa. Se é a que eu tô pensando. Hum, sei lá. Hum, é essa mesmo. Hum, tá muito boa não, ó. Acho que é a final de época. Hum, tá muito boa não. O acampamento levantado. Agora eu tô voltando pra lá. Tô tentando carregar um vídeo pra vocês. O vídeo que vocês viram antes desse. Então, tá correria, velho. Por isso que eu quase não tô gravando. Hoje é mais o dia do trabalho mesmo do que qualquer outra coisa. Postar todo dia tem disso. É, e essa é a luta. Deixei o celular lá. Pertinho do modem. Ah, os banhos. Banhos, ó, pra cá. Ah, é ali, ó. Pô, a pernada do camping, pô. Eu vou tomar meu banho, trocar essa roupa, comer alguma coisa. Depois eu vou ficar ali usando o wi-fi. Enquanto carrega o vídeo. Pô, tô até vendo, cara. Vai demorar mais oito horas pra carregar esse vídeo. Banho tomado. Hoje foi de chuveiro. Cara, não tá tendo condição. De tomar banho de lago. É, previsão é de três graus nessa madrugada. E esses dias aí vai baixando. Não, não tá tendo condição. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.